Um dia, leproso, se a terra vão ser da mesma altura, tu sabia? Aí eu vou conversar com Deus. Perguntar pra ele por que bem eu ficar aqui nesse fim do mundo. Ei, Divaldo, aconteceu alguma coisa? O que é isso que ele mata? Ei, Divaldo, pelo amor de Deus, vai embora pra cidade. Nós somos feitos dessas terras. Puga o pão, puga o pão! É aqui que nós vamos viver e vamos morrer, bichinha. Ei! É eu, rapaz! Não é micoinha? Eu trouxe, olha, o mar. Pronto. Estragou o mar. Resistra. Eu gostei desse aqui, ó. Lá na cidade é cheio dessas coisas mágicas, assim, que o povo inventa pra ser feliz. Depois que eu montar meu foguete voar, vê o que tem por trás do céu. E voltar, eu vou direto pra cidade. Tô aperreado com esse negócio parecido que ele ia voar. Como tu vai querer estar com uma moleque no chão que quer estar lá em cima? Amigo, tu sabe qual que é o mau sonho que eu tenho nessa minha vida? É matar esse amargo que tá tendo aqui no fundo do meu peito. Como é que a dona chama? Valkyrie. É do estrangeiro, é? Não, é de guerra mesmo. Soldada? Querer é ver quem tá rindo da gente por trás desse céu. Se é Deus ou se é o diabo. Tchau, tchau.